Oi, gente, do que é que você tá? Mamãe! Foi sem querer querendo. Sem querer querendo, você me provoca um infarto de canela. Foi tudo por causa da Chiquinha que é tapaceira. Mas o trapaceiro é você, Chaves. Que tapraça que eu fiz? Você tava pulando com passos pequenininhos e tinha que dar pulos bem largos, assim, ó. Mas eu pulei assim, olha, assim, ó. Ah! Você acabou com meus pés. E isso é tudo por culpa sua. Como culpa minha se você é que trapaceia na brincadeira? Como trapaceio? Eu não pulei como você mandou? Sim, mas você tinha que ter levantado bem a perna, assim. Mas eu levantei assim. Outro derrame cerebral. Essa vez também foi sem querer querendo. Eu sei. Foi sem querer querendo, mas continua me batendo, né? Tá bom, mas não é o seguinte. É melhor que ele vá. Assim não vai mais te atrapalhar nos pulos. Ah, isso sim é verdade. Então. Mas olha, nesse pula direito, hein? Sim. Você tem que dar os pulos bem largos e levantando bem a perna. É assim mesmo que eu vou fazer. Então anda logo. Um, dois e três, quatro, cinco e... Ai! Mas era só o que me faltava. Olha só as coisas que eu acabei de comprar. Foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo. Droga, olha só o que você fez. Olha só. Você destruiu as costelas de porco da dona Clotilde. Mas eu nem toquei nela. O quê? Eu tô falando das costeletas de porco que ela acabou de comprar. E agora, quem vai comer isso? Eu. Me dá isso aqui. Deixa que eu procuro um lugar pra jogar fora. E agora anda, sai daqui, sai. Vai. Não, não está faltando nada. É bom verificar, mas eu acho que não. Feijão. Banana nanica. Chamou a nanica. Quem? Ah, Chaves. Farinha. Bom dia. Bom dia. Perna de frango. Garra de caranguejo. O quê? Sabia que o Chaves jogou a... Escuta. Posso saber por que me bateu agora? Ah, lhe parece pouco me chamar de pernas de frango e garras de caranguejo? Pernas de frango e garras de caranguejo. Eu tava falando pra dona Clotilde. Não é? Bom, mas... A senhora está de acordo com isso? Bom, é porque ele não disse isso para me evitar. Não. Ele falou por quê? Porque se quisesse gritar, chamava ela de bruxa. Claro. Chaves, cala essa boca. E chamava a dona Florinda de velha coroca. Sim. Não! Deveria ter vergonha do tipo de educação que a sua filha recebe. Bom, eu tô fazendo o possível pra mudá-la de escola, mas não dá. E eu estou falando da educação que ela recebe em casa. Na escola, felizmente, ela tem a zelosa orientação do professor Girafales. Por falar nisso, mamãe, o professor Girafales disse que vender é você. Nossa! Eu estou tão desarrumada. Eu preciso pelo menos passar um pente no cabelo. Um pente? Precisa de uma moto niveladora. É brincadeira. Vamos, tesouro. Não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha! Eu ainda não entendi bem como isso tudo começou. Eu menos ainda. Será que você não tá com azar por ficar andando como uma bruxa? Não? O que? Olha, na próxima vez vai se dar mal, Chiquinha. E por que na próxima? Por que não desta vez? Não, é que... Não, é que nada. É que nada, seu Madruga. Se eu fosse a mãe dessa menina... Eu é que não seria o pai. Muito obrigada por ter me ajudado a carregar a cesta. Tá vendo? Tá vendo o que você fez? Ah, papai. Só você mesmo prefeitar de ajudar uma bruxa. Chiquinha. Eu já disse que Dona Clotilde não é bruxa. Ah, você gosta, é? Não! E então? Nada. Eu a encontrei e ela pediu que ajudasse a levar a cesta. E os homens que têm coração devem sempre fazer favores aos seus semelhantes. E o seu pai é muito semelhante à bruxa. Ah, agora que eu me lembrei, você é o único culpado de tudo que aconteceu aqui. Portanto, com sua licença. Toma! Isso que o senhor acaba de fazer não tem sequer nome. Tem, se chama cascudo. Chiquinha, o professor está falando em sentido desfigurado. Figurado. Isso, 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 isso. Mas o senhor sabe por que eu dei um cascudo no Chaves? Sim. Porque não tinha a mão, um recurso mais sólido. Como? O senhor queria que eu batesse nele com um tijolo? Falo de recursos pedagógicos. Ah, não, não, disso eu não tenho. Temos isso em casa? Claro que não. Para isso, teria que ter ido à escola. Não é por nada, papi, mas acho que te chamaram de burro. Olha, minha filha, vai para casa. Não, obrigada, vou ficar aqui no papo. Vai para casa. Não, eu... Vai para casa. 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 Ah, não quero ficar dentro de casa. Só não te bato porque não tenho razões patológicas. Não tem razões patológicas pedagógicas. Por aí. Claro que se pode inspirar de alguém cuja educação tenha sido praticamente nula. Mula? Eu disse nula com M de Nécio. Eu entendi mula com M de Mestre. O quê? Ora. Que milagre o Senhor por aqui. Vim lhe trazer esta mula de flores. Não. Digo, vim lhe trazer este buquê de mulas. Digo, vim lhe trazer este buquê de flores. Ah, são tão bonitas. Mas não quero entrar para tomar uma xícara de café. Não vai incomular. Digo, não mula incomodar. Digo, não vai... Pelo que eu vejo, o senhor está obcecado pela palavra mula. É por causa do seu Madruga. Era de se supor. Uma palavra como essa só poderia estar relacionada a alguma coisa como isso. Bom, é que o professor disse nula com N de nenê. E eu entendi mula com M de mamãe. De mamãe de Kiko. O quê? Não, 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 não. É sentido nos figurados. Não, 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 não. Espere, Dora Florinda. Não vale a pena. Bom, o senhor tem razão. Afinal, prefiro aproveitar o tempo tomando uma xícara de café em companhia bem melhor. Quando dizem companhia bem melhor, se refere a mim? Sim. A senhora é mula amável. Tira a mão, tira a mão, deixa aí. Ah, Xavi, para de mexer. O que para comer? O que para comer nada? Isso é de plástico, besta. A gente devia ter deixado ele comer. Isso mesmo, crianças, estudem, estudem muito. Sim. Porque só desta maneira, quando forem grandes, serão pessoas como o professor Girafales. Eu, hein? Falando nisso, vamos ver se vocês têm estudado. Algum de vocês pode me dizer o que foi que Dom Pedro I fez no dia 7 de setembro? Estava doente. Estava doente? Sim. E tinha tantas dores que deu até um grito no Ipiranga. Não, não, Chiquinha. Era o grito da independência. E o grito foi dado às margens do Ipiranga. Na margem do caderno da Maria que mora lá no Ipiranga? Não seja burro, Chaves. Dom Pedro comprava cadernos no armazém do seu Bragança. Não, não, não. O Dom Pedro nem conheceu o seu Bragança. Ah, mas como não, professor? Se aqui no livro, veja, aqui no livro diz... Dom Pedro de Orleans e Bragança. Não, tesouro. Bragança era o outro sobrenome de Dom Pedro. Ai, por isso eu digo que era outro sobrenome. Agora, andaram falando aí que o Dom Pedro não era casado com qualquer uma, não é? É claro que não. Ele era casado com Portugal. Exato. O quê? Dom Pedro I estava casado com Portugal, porque Portugal era mãe pátria e Dom Pedro era o pai da pátria. Olha, eu vou perguntar outra coisa. Sabem quem foi o principal inimigo da nossa querida princesa Isabel? O cabeleireiro. Sim, porque só um inimigo mortal iria fazer aquela coisa esquisita no cabelo de uma pessoa. Não é? Não, 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 não. Vamos falar então de outro assunto. Por exemplo, os inconfidentes. Qual foi o principal obstáculo dos inconfidentes? Os semáforos! Os guardas de trânsito! Os caminhões que passam na frente quando a gente vem de carro assim e... Os vendedores ambulantes? Não deu? Eu não estou falando da rua dos inconfidentes, e sim do grupo de tiradentes. Era um grupo formado por intelectuais da época. Pessoas preocupadas com o país que teriam que se levantar em armas. Vocês sabem por que tiveram que se levantar? Porque estavam deitados. Tinha que ser o Chaves de novo. Iriam se levantar em armas para conseguir a nossa independência. Você sabia disso, não é, tesouro? Eu? Ah, sim, sim, sim! Ah, por falar em independência, eu não consigo encontrar uma coisa aqui no livro, mamãe. Você sabe onde foi que assinaram a declaração da independência? Mas é claro, tesouro. A declaração de independência foi assinada na parte de baixo da folha. O que você está fazendo? Chaves? Chaves, o que você está fazendo? Chaves! Gritou comigo? Sim. E na minha presença? O quê? Sabe o que eu faço quando gritam comigo? O quê? Me assusto. Mas você é o culpado, Chaves. Por que não responde quando a gente fala com você? Porque eu estava estudando. E se você quer saber, eu vou continuar estudando. Você estudando? Chaves! Chavinho! Vem, cala a boca. Você não está vendo que o Chaves está estudando? Estou o quê? Estudando. Ah, vai, que é. Eu sim. Chaves, é verdade o que a Chiquinha falou, que você está estudando? Chaves? Chaves? Estou falando com você. Chaves! Outro. A Chiquinha eu deixei passar porque é mulher, mas a você eu vou quebrar tudo isso que você chama de cara. Você e mais quantos? Eu sozinho, quer ver? Não, 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 meninos, quietos, quietos, fiquem calmos, por favor. Kiko, Chaves tem razão. E se ele estiver estudando de verdade? É claro que eu estava estudando de verdade, porque nós, crianças, devemos estudar muito para quando crescermos não ficarmos burros como o seu pai. Eu sou o quê? Burro! Mula? Bó, isso sim, dá certinho. Baca? Não deu. Olha, eu acho que dá algo. O senhor não vai com a minha cara? Você me deixa tão preocupado. Belisca ele mais forte, papai, para prender. Não, não, o senhor não deve beliscar outra vez, porque quem chamou o senhor de burro fui eu. Está vendo? Caramba. Chaves, meus parabéns. Sinceramente, meus parabéns, porque é preciso ter muita coragem para reconhecer quando se comete um erro. Que erro, hein? Tem me chamado de burro. Mas isso não foi erro. O quê? Não, porque o professor Girafales disse que os que não foram à escola são burros. Bom, olha, se você não sabe, eu fui nove anos à escola. É sim, Chaves. O meu pai esteve oito anos no primeiro e um ano no segundo. Bom, é verdade que eu não fui assim um estudante que se possa dizer, minha nossa, que brilhante que ele é, mas eu tive nove anos na escola, Chaves. E às vezes até entrava na classe, não é? Bom, já chega, não é, filhinha? E depois do que não aprendi na escola, aprendi pelas ruas. A gente nota. Quero dizer que eu fui feito pela experiência. E não tem raiva dela? Estude muito, Chaves. Com muito estudo, pode chegar a ser alguém. Você também, filhinha. Mas com muito estudo. Você nem com muito estudo. O que será que ele quis me dizer? Eu vou perguntar para minha mãe para ver se ela sabe. Não, seu Madruga. O senhor não deve se envergonhar por não ter estudado. E por acaso a culpa foi sua? Bom, foi, em parte. Não, seu Madruga. Acontece que no nosso tempo não havia escolas suficientes. Olha, vamos esclarecer uma coisa. O seu tempo e o meu tempo não foram os mesmos. Bom, eu não quero dizer que o senhor e eu sejamos da mesma época. No entanto, de qualquer maneira, não é mais que três ou quatro anos mais velho do que eu. Eu sou mais velho que a senhora? Sim, pouca coisa. Porque eu já estou perto dos quarenta. Do segundo tempo. Oh, como o senhor é brincalhão, seu Madruga. Não se lembra que no ano passado, em meu bolo de aniversário, coloquei trinta e nove velinhas? Não teve dinheiro para as outras vinte? É, as crianças tinham razão. Dá para notar que nunca foi a uma escola. Bom, foi talvez porque eu... Não, 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 não se preocupe, seu Madruga. Me agradam muito os homens em seu estado natural. Existem mulheres que preferem os refinados. Mas eu gosto mais no estado bruto. Bestial. E aí eu vou lhe dizer uma coisa, seu Madruga. No dia em que eu me casar, casarei com um homem inculto. Com licencinha. Dá licença, Chavinho, dá licença. Nunca é tarde para estudar, né? Ama o teu inimigo. Ah, mas era só o que faltava. Destruir as plantas, que são a única coisa que enfeitam mais ou menos essa droga de pátio. Olha aqui, eu não estou destruindo nada. Ao contrário, estou cortando os pezinhos dessas roseiras para plantar noutros vasos. Ah, já entendi. E depois vai sair vendendo as mudinhas. Escute aqui, minha senhora. Ah, sua? Você está brincando. Está bem? Escute aqui, senhora de qualquer outro. O quê? Escute aqui, senhora de ninguém. Como? Bom, então de quem? Olha, vai dizendo o que o senhor queria dizer, Lola. Olha, a senhora está pensando que eu seria capaz de vender uma coisa que não é minha? Não, responda. Pois, ai do senhor se eu pegar vendendo as mudinhas. As mudinhas. Meus pezinhos. Como de mudinha? O quê? O quê? Deixa pra lá. Escuta, Chaves. Você quer ganhar 200 cruzeiros? Sim, 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 sim. O que eu tenho que fazer? Nada demais. Regar os pezinhos. Você faz? Ah, sim! Tem que molhar a terra para maciar um pouquinho. E daí... Obrigado. Ai, que delícia de limonada. Olha, Chaves, eu tenho uma limonada e não te dou. Pois, eu não me parto nem um pouco, porque eu tenho 200 cruzeiros que ganhei do seu Madruga, porque o seu Madruga está pagando 200 cruzeiros para quem regar os pés dele. E eu reguei. Ah, então eu também posso. Ah, então eu tenho uma limonada e não posso. Ah, então eu tenho uma limonada. Tesouro, o que que foi? Mamãe! Mamãe! O seu Madruga jogou fora toda a minha limonada. Ah, é? Ah, é? Mas primeiro pergunte a ele por que que eu joguei... Ah, agora sim! Me conte por que que foi que jogou. Porque ele não gosta do Kiko. Vamos, tesouro. Não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe. Segura um pouquinho, seu Madruga. Gentalha, gentalha! Mamãe, me dá dinheiro para comprar outra limonada. Anda sim, mamãe, me dá o dinheiro. Anda sim, diz que sim, mamãe. Anda sim, diz que sim, anda sim, sim. Sim, sim, claro, tesouro. Toma. Obrigado, mamãe. E o senhor, da próxima vez, vai jogar limonada na sua avó? Seu Madruga, quando for jogar limonada na sua avózinha, me guarda uma. Toma! Só não te dou uma bufetada porque... Tinha que ser o Chaves de novo! Foi sem querer, querendo. Você sempre diz a mesma coisa. Sim, mas acontece que eu estava... Olha, quer fazer o favor de calar essa boca? É claro, não posso calar o nariz, né? Ah! E ainda por cima vai ficar me gozando, hã? Tá bom, mas não se irrite. Não se irrite. Com licença. Escuta, Chaves. Eu paguei 200 cruzeiros para você regar as mudinhas e você não regou nada. Agora entra em boca. Como vai, Sr. Barriga? Não me diga que veio cobrar o aluguel. Não, eu vim aqui somente para que Chaves me arrebente as cadelas a pontapés. Ah, e eu pensei que o senhor não tinha gostado. Você não tem vergonha? Então, você recebe com chutes uma pessoa que é todo barriga, como o senhor coração? O quê? Uma pessoa que é todo coração, como o senhor barriga? Não tem vergonha? Tá bom, mas não se irrite. Tá bom, mas não se irrite. Tá bom, não se irrite. Calma, 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 afinal já aconteceu mesmo. Sim, já aconteceu. Mas temos que corrigi-lo para não voltar a acontecer. Ainda mais essa juventude de hoje. São todos um selvagem, poliglota. Você quis dizer o quê? Poliglotas, desses que viviam antigamente, no tempo das cavernas. Então, o senhor quer dizer trogloditas. O senhor disse poliglota. Bom, é só trocar duas letrinhas. Por acaso, o senhor sabe o significado do vocábulo poliglota. Pois eu nem sei, ao menos, o significado do vocábulo vocábulo. Mas isso é uma vergonha. É do conhecimento de qualquer idiota. Eu o quê? Acaso, gente, pensando bem, nem vale a pena corrigir. Tem licença, tem licença. Seu Madruga, onde é que é do Chaves, hein? O que te importa? Boca torta! Me bate, me bate, me bate, mamãe, mamãe! Olha o que você está fazendo! O que foi? Mamãe, ele queria me bater! Ficou uma garrafa! Não, 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 ninguém... Um momento, dona Florinda. Permita-me dizer que essa garrafa foi trazida pelo Kiko. Acontece que... Ah! E de novo roubando a limonada do meu filho, não? Não, eu não roubo... Vamos, Kiko! Não se misture essa gentalha! Sim, mamãe! Gentalha! Gentalha! Mamãe! Mamãe! Dá dinheiro pra comprar outra limonada? Anda sim, mamãe! Anda sim! Diz que sim! É só mais uma! Anda sim! Diz que sim! Anda sim! Sim, Gua, eu dou sim! Toma! Obrigado, mamãe! Dona Florinda! Ah, sim, sim, eu já sei! Eu já lhe trago o dinheiro do aluguel! Eu volto já, após! Seu Madruga, acabo de perceber que o senhor é um bom homem! E aí? Sim, senhor! Por quê? Porque o senhor é vítima de muitas injustiças! E, no entanto, o senhor suporta tudo! E como suporta? Estoicamente! Estoico o quê? O que eu quero dizer é que o senhor suporta as injustiças sem proferir nenhuma queixa! Além disso, nunca vi o senhor querendo vingar-se dos inimigos! E por quê? Porque eu podia apanhar mais! Não! O senhor é um bom homem! E toda pessoa boa ama os seus inimigos! Toda boa pessoa ama os seus inimigos! Mas é claro! Eu gostaria de ser inimigo da Luísa Bruno! Não é bem assim, senhor Madruga? Quando eu disse que as pessoas... Eu acho que entendi! O senhor quer dizer que há que se perdoar as ofensas! Há que se perdoar as afrontas! Há que se perdoar os aluguéis atrasados! Quer dizer... Isso acontece por falar demais! Há que se perdoar as afrontas! O senhor disse pro senhor Madruga, o senhor Madruga disse pra mim e eu digo pra você! Por isso nunca se deve bater em um inimigo! Mas eu não sou seu inimigo! Eu sou seu amigo! Ah, por que você não disse antes? Você quer? O senhor fez o pedido com ela! Eu estava vendo? Olha, Charles, as pessoas dizem que temos que tentar amar os nossos inimigos. Mas ninguém diz nada quanto aos metidos. Sendo assim, fora daqui. Tá bom, mas não se irrite. Não se irrite. Por que tá chorando? Eu não te fiz nada. É que me dá muito a pena ver o senhor maltratando as roseiras que não fizeram nadinha pro senhor. Será possível? Eu não tô maltratando as roseiras, eu tô apenas cortando alguns pezinhos pra plantar nos outros vasos. Pezinhos? É. Por acaso as plantas andam? Sim. As plantas dos pés. Mas eu tô falando das roseiras, burro. O quê? O senhor disse que as roseiras têm pezinhos. Mas é isto aqui que eu chamo de pezinhos, as mudinhas que eu tô cortando pra transplantar. Só que não servem pra caminhar? Não, claro que não. Mas existem rosas que andam, né? E nada. Sim. Aqui no vídeo 3 tem uma menina que se chama Rosa. Sim, sim, já sei. E essa menina que se chama Rosa, ela anda, não é? Não, não anda porque tem apenas dois meses. Olha, já chega. Já chega. Sai daqui. Vai. Tá bom, mas não se irrite. Mas não se irrite. Outro. O que é que você não tem nada pra fazer? Eu não. E o senhor? Olha, talvez seja difícil amar os inimigos. Mas os idiotas é quase impossível. Quase impossível? O que você tá fazendo, professor? Mamãe, quantas vezes eu preciso dizer que eu não gosto que você se misture a essa cambada? Ah, mamãe, é que eu queria ver o que o seu Madruga tá fazendo. Deixa eu ver o que ele tá fazendo. Anda assim, deixa só um pouquinho. Deixa, anda, anda assim. Só um pouquinho, anda assim, anda assim. Sim. Está bem, tesouro, está bem. Mas procure não ficar muito perto dessa gedalha. Sim, mamãe. Continue, continue. O que o senhor tava dizendo a respeito dos idiotas? Tão grande ainda chupa o dedo. Ele parece que... Chaves! Vamos brincar de... Vamos brincar de... Como é que chama mesmo aquilo? É de jardineiro. Tá, Zass. Então, eu sou jardineiro e eu chego e eu pego e depois as... Tá, legal! Eu fico com a tesoura. Anda assim, deixa eu ficar com a tesoura. Anda assim, o que custa? Anda assim, anda assim, sim. Sim. E eu fico com o regador. Anda assim, deixa... Ah, claro. Tem que cortar isso aqui também, porque tá crescendo demais esse cordão aqui. Vamos cortar essa trepadeira logo pra ver que ela para de crescer e... Ah, meninos. Meninos. Por acaso vocês não viram sem madruga por aí? Sim, está na casa dele. Ele disse que o senhor é uma boa pessoa porque o senhor perdoou que ele lhe devia de aluguel porque é uma boa pessoa. Chaves. Sim? Você está me molhando com o regador. Ah, é mesmo. Só que eu não estou molhando com o regador. Não? Então com o quê? É com a água. Então, nesse caso, por que não vira esse negócio pra lá? Ah, é mesmo. Assim não molha mais. Babai! Mas será possível, Chaves? Dá esse regador aqui. Será que você não enxerga o que você faz? Mas que menino, que coisa. Senhor Madruga. Olha, agora o senhor está molhando a mim. Perdão, perdão. Sabe o que é? É que eu me distraí. Mas o que está acontecendo? Esse menino me leva a loucura. Mas o que pensa que está fazendo? Um momento, um momento. Lembre-se que temos que amar os nossos inimigos. Temos que adorar os nossos inimigos. Temos que amar os inimigos. Temos que amá-los. É difícil de conseguir. Mas vamos tentar. Agora vocês vão ter a honra de assistir a um conteúdo raro e hilário de verdade. Temos que amar os inimigos. Cire-no. Lebre. Meu bom amigo Lebre. Cire-no de Pesceac. Que prazer em ver. Te dá cá um abraço, Lembrei. Espera, espera um momentinho. Abraça-me de ladinho. Não vamos querer que eu te fure um olho com o meu nariz. Ora, eu sempre ouvi dizer que jamais permitiste que fizessem chacotas do teu nariz. E assim é. O único que pode fazer chacotas sobre o meu nariz sou eu mesmo. Se algum outro tiver a ousadia de fazê-lo, eu o mato. Não duvido. Tens a fama de seres o melhor espadachim do mundo. Bem, quem sabe? Há quem diga que havia dois espadachins melhores do que eu. Sim. Acontece que um já morreu. E o outro eu mesmo matei. Eu te invejo, Sirano. Além de seres o melhor espadachim, tu és o homem mais simpático do mundo. E o melhor poeta da França. O mais inteligente. E ainda tens o mais comprido. O maior. O mais largo. O mais extenso conhecimento. Mas apesar disso tudo, me dá a impressão de que não és completamente feliz. A causa será esse narigão aí que... O quê? Digo... Bom, na realidade não é uma coisa assim que se diga... Ô louco, que narigão! Além disso, está na moda agora. Recorda que muitos já morreram por falarem do meu nariz. Sim, perdoa-me, Sirano. Não. Terceira. Não. Marcharré. São primos distantes. Sim. Ah, que bom! Porque, pelo que eu sei, de matrimônios entre primos e irmãos nascem filhos defeituosos. Seus pais eram primos e irmãos? Não. Não. Bom, mas então não haverá nenhum problema em te casares com Roxana. Pois existe um, querido amigo. Qual? Eu estou enamorado de Roxana. Só que ela não sabe disso, querido amigo. E cada vez que tento vê-la, perco a coragem e me retiro humilhado, querido amigo. Querido amigo, para mim seria melhor morrer. Mas não me diga que não te atreves a declarar-te. Pois sim, eu digo. É que eu tenho medo que me recuse. Tenho medo de que ela me mande procurar uma orquestra onde enfiar o meu nariz como clarinete. Mas eu sei que Roxana te quer. Te lembras do dia de Narizanó? Digo, de São Ciranó. Ela não te deu um bonito presente? Isso é verdade. Me presenteou com este lindo lencinho. Por isso mesmo, não creio que Roxana seja capaz de fazer com que batas com o nariz na porta. Como? Digo, digo, eu vou avisar os rapazes que já regressaste do campo de batalha. Muito bem, muito bem. Com tua narina. Digo, com tua licença. Sim. Ciranó. Roxana. Roxana. Que prazer eu tenho em ver-te, querido primo. Tive medo que voltasses morto do campo de batalha. E por que tivestes medo que eu morresse? Imagine só, se caíssemos morto de costa, eram capazes de usar o teu nariz para brincar de pau de cedo. Além disso, queria ver-te para dizer-te uma coisa muito íntima. Roxana, eu também tenho uma coisa muito íntima para dizer-te. Bem, então, são tudo ouvidos. E eu todo o nariz. Ah, esquece, esquece isso. O que é que tu querias me dizer? Bom, é que... Eu... Tu... Ele... Nós... Vós... Eles... Não, 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 eu não consigo. É melhor dizeres tu, Roxana. Está bem. Cyrano. Estou apaixonada por um homem. Super. E creio que este homem também me ama. Porém, não se atreve a confessar-me, seu amor. Não. Roxana. Este homem se chama... Cristiano de Novietti. Com quem, então, estás enamorada desse tal... Quem? Cristiano. Cristiano de Novietti. Cristiano de Novietti. E quero pedir-lhe um favor, querido primo. Que tu o protejas. Que eu proteja a quem? A Cristiano de Novietti. Quem melhor para protegê-lo do que tu, que és o melhor espadachim do mundo. Roxana. Te prometo que não haverá ninguém que toque um só fio de cabelo desse tal de Cristiano de Novietti. Cyrano! São teus amigos. Te deixo com eles. Tchau. Tchau. Cyrano, aqui está ele. Como estão vocês? Como estão? Benditos os olhos. Isso digo eu. Benditos os olhos que tiver. Não, bendito o nariz. Quem é isso? É um novo amigo. Mas me conta, como se portaram na guerra os cadetes da Gascogne, hein? Tu já deves imaginar, hein? Tínhamos tanta vontade de lutar que apostamos uma corrida para ver quem chegava primeiro ao campo de batalha. Tu chegaste primeiro. Claro. É, ganhou por um nariz. E o que dizes da batalha, Cyrano? Foi dura? Claro. Em nenhum momento nós tivemos trégua nem descanso. Imagine, em quatro noites não pudemos pregar os olhos. Também com o narigão nesse no meio dos olhos? Oh, Cássio. Cyrano de Bergerac não permite que façam chacota sobre o seu nariz. Portanto, na próxima eu te mato. E na seguinte? Que nome queres em teu túmulo? Christiano de Neville. Tu és Christiano de Neville? Sim, sim, sim. Alguém falou de mim? Minha prima Roxana. Eu lhe prometi que... Que foi? Não vais continuar a história? Sim, sim, sim. Bom, na verdade eu exagerei um pouco. A batalha não estava tão dura. Ah, tá vendo? Por contar mentiras te cresceu o nariz, hein? Quero dizer que não foi tão dura, mas apenas para nós. Porque para o inimigo foi fatal. Boa, Pinóquio! Só eu matei 40. Aí, Juca Chaves! Teve um que me irritou tanto... ...que eu mandei a bem longe com um pontapé. Gol de casa grande! Escuta, tu és da América do Norte, não é? Quem disse? Não nasceste narizão? Seu francês. Nasci em Paris. Sim, senhor. E pode existir alguma coisa maior em todo o país? Seu nariz. Por menos que isso, já atravessei o peito de muita gente. Com o nariz? Com o nariz? Olha, tu vais me dizendo o que eu tenho que dizer, porque eu sou meio burro e não me ocorre nada. Não precisavas nem dizer. Para falar a verdade, eu agradei a Roxana só porque eu sou bonito. Claro, não sou uma coisa assim que digam supimpa, mas que bonito esse cara. Mais, 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 mais ou menos. E não sou tão inteligente como tu. Digo, para falar a verdade, a única coisa que te estraga é esse nariz de pepino cru. Não fosse por isso, tu seria... Vai, 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 vai. Cristiano! Roxo! Espere um pouquinho. O que é que eu falo? Eu te amo. É o que deves dizer a ela. Eu te amo. Ah, digo para ela. Sim, sim. Eu te amo. Eu também te amo, Cristiano. Ah, mas que coincidência. Eu amo, você ama e nós dois, a gente... Espera um pouquinho. O que mais? Tu és como uma rosa nas encostas de um penhasco. Tu és como uma rosa nas encostas de um penhasco. Tua boca é assombrosa quando encostas em um churrasco. Fala que vieste conversar para que ela não fique enfastiada. Vim conversar para que não fiques esfarinhada. Tu és uma besta. Tu és uma besta. Besta és tu. Besta és tu. Será possível? Será possível? Não estás percebendo o que eu estou dizendo para... Cyrano, agora estou percebendo tudo. Mas por que não me disseste que tu me amavas? Porque eu tinha medo que me recusasses, Roxana. Por causa do meu nariz. O livro de animais. Sempre ele. Ai, sempre ele. Tinha que ser o Chaves mesmo. Foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo. Você não tem olhos? Sim. Então por que fica tropeçando por todo lado, seu atrapalhado? Mas eu tropeço com os pés, não com os olhos, burro. O que disse? O que disse? Tá bom, mas não se irrite. Tá bom, mas não se irrite. Só não te dou uma... Olha, Chavinho, por que não brincamos de... Ah, é o senhor? Não. Não sou eu. Sou outro. Mas é igualzinho ao senhor. Pois é, pois é, pois é. Sim, filhinha, sou eu mesmo. E te trouxe uma surpresa. Ai, obrigada, papajinho lindo. Meu amor, por isso que eu te amo tanto. Como? Quer dizer que só me ama quando eu compro um presentinho pra você? Não, também te amo quando me dá dinheiro pra que eu mesma compre. O que me trouxe é o que me trouxe. Adivinha? Uma boneca que anda sozinha? Uma boneca que anda acompanhada? Ah, ah, tampouco. Uns doces deliciosos? Não. Então o que é? Um livro. Um livro? Sim, minha filha. E olha que não é um livro qualquer, minha filha. Veja, este é um livro muito importante, muito interessante. Fala de muitas coisas, eu vou te mostrar. Olha só. São assuntos muito interessantes. Tem muita terra no pátio. Assim vai acabar sujando seus papéis. Já entendi, Chaves. Pois como eu dizia, filhinha, este não é um livro qualquer. Olha, tem muitas fotos e muitos, muitos desenhos de animaizinhos. Olha, olha, olha quantos animaizinhos. Está vendo só que interessante? Sim, que interessante. Quando eu era criança, tive um igualzinho a esse. Olha só a galinha. E o senhor ainda se lembra? Chavinho, recolhe esse papel e vai jogar lá no lixo. E por que senão foi eu que joguei? Porque eu te ordeno. Me ordena, nem se eu fosse vaca. O quê? Sim, sim, eu pego, eu... Então vai logo, anda. Como eu dizia, minha filha é um livro muito útil. Veja, ele fala tudo sobre os animais. Você sabe como vivem os animais? Sim. Jogando papéis no pátio. Agora sim, segura aqui. Vem cá, chaves, agora eu te pego. Volta aqui, eu vou te dar uns cascudos, você vai ver. Ai, filhinha, vamos brincar que a gente era comadre e que eu... Ah, moxa, é um livro. Não, é uma bomba atômica. Ai! Será possível? Será possível? Claro que é um livro, mas é um livro do meu e do meu papai. E não, Tim. Ai, Pops, mas que menina mais linda, tão simpática. Escuta, o que você acha de trocarmos meu preciosíssimo livro pela sua horrível boneca? Eu não troco nada. Mas é um livro de animais. Sim, você já me disse que é seu e do seu pai, mas eu não quero. O que disse? Que eu não quero trocar nada, porque eu tenho... É um monte de água, Zá. Não, 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 não. Volta aqui, vem cá, chavos, eu vou te pegar, vem cá. Que bonito. Querendo bater numa criança, não é? É que já perdi toda a paciência, senhora. Toda a paciência. Não me diga. Então não me pergunte. O que foi que disse? Não, 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 não. Só quero que saiba uma coisa. Quando eu pegar esse moleque, vou lhe dar uma surra que vai lembrar de mim o resto da vida. Por acaso eu estou pintada? Não, se estivesse pintada, ficaria igualzinha. É o que maravilha. Só falta uma pinturinha daqui, uma puxadinha dali. Velha rabugenta! Não, Chiquinha, não. Se aproveita só por ter uns assaias e sabe que meu papai é incapaz de bater numa mulher. O que você ganha gritando assim, minha filha? Mas espera só até meu pai vestir uma saia. Chiquinha! Não se preocupe, papi. Eu vou juntar toda a minha mesada e vou te comprar uma sainha. Como o senhor gosta? Saias longas ou retas ou minissaias de pregas? O senhor não gosta? Não, papi. Por favor, não se irrite comigo. Não, filhinha. Ao contrário. Com você eu não me irrito. Quem eu não suporto mesmo é essa velha burrona. No dia em que ela me pegar de mau humor, eu vou acabar gritando. Não, papai. Fica calminho. Papai, por favor. Eu não quero ficar órfã. O senhor tem que ter paciência, papai. Eu vou te defender quando crescer. Quer dizer que não vou encontrar alguém que me defenda nunca. O que será que ele quis dizer? O seu pai já foi embora? Sim, ele já foi. Mas olha, Chaves, de castigo não te deixo ver meu livro de animais, que tem fotografias e desenhos de animais. Os animais sabem desenhar? Não. Mas fazem cada pergunta. Apoprócito, Chaves, você deve ser de uma cidade onde tem muita gente, não é? Por quê? Porque logo se nota que você vem de um lugar onde tem gente pra burro. Não entendi. Claro. Eu vou explicar. Ter gente pra burro quer dizer muita gente burra. Mas também quer dizer que é um lugar que tem muitos habitantes. Ah. Aí vem a Poppys. Eu vou fazer essa com ela. Ô, Poppys. Quem é? Escuta. Não, fala pra ela. Você deve ser de uma cidade onde tem muita gente, não é? Não sei. Por quê? Porque logo se nota que você é de um lugar que tem muitos habitantes. Ela conta isso melhor. Olha, um leão. Não se diz leão. Se diz leão. Isso, 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 isso. E um leão pardo. Leopardo. Isso, 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 isso. Olha, uma gaivota. Gaviota. Não, Chaves. Ela disse certo. Gaivota. Por quê? Porque é diferente. Como não é a mesma coisa que ter uma ideota com E e um chavinho com I. O que você quis dizer? Nada. Que chavinho se escreve com I. Poxa, que animal mais gozado. O que eu tenho de gozado? Eu não estou falando desse outro animal que está no livro. Pois especifica. Ah, não liga pra ele, Popis. A que animal se refere? Esse é muito gozado. Plantaram uma árvore na cabeça dele. Isso é um veado, Popis. E o que ele tem na cabeça são chifres. Ah, esse animal também é muito engraçado. O girino? Sim. E o que tem de engraçado no girino? Se parece com você. Não é verdade. Mas é claro que não é verdade. Os girinos não são tão feios. E já viram com quem se parece a mosca peluda? Você não se mete comigo. Espera, espera, espera. Eu quero achar aqui a fotografia de outro animal. E o que você está procurando? Uma foto do seu pai. Você vai ver. Vou contar pro meu papai que está comparando ele com um chimpanzé. Como é que adivinhou que eu estava procurando a fotografia de um chimpanzé? E qual outro animal poderia ser? E agora o que aconteceu? Por que está chorando? Estávamos vendo o livro de animais e eu já não vou apagar o chimpanzé. Não, filhinha, assim eu não entendo nada. Calma, calma, filhinha, filhinha. Fica bem calma. Calminha, calminha, calminha. Já. Já. Agora me diga, o que foi que aconteceu? Estávamos vendo o livro de animais. Sim. E o chimpanzé vai fazer o oposão. Caramba, minha filha, calma. Fica calma, fica calminha. Para de chorar. Já passou? Pode ficar calminha, calminha. Já. Já. Estava dizendo que estavam lendo o livro de animais. Sim. E? E o chimpanzé vai fazer o chimpanzé. Chiquinha, eu já disse que não suporto escândalos, nem pessoas que gritam. Sai da frente! Chaves, pode me dizer o que aconteceu com a chiquinha? Ah. Mas o senhor não vai se irritar? Não, Chavinho, não vou me irritar, prometo. Bom, estávamos vendo... O senhor não vai se irritar, não é? Já prometi que não vou me irritar, Chavinho, não vou, é sério. Ah. Estávamos... Não vai se irritar. Já disse que não vou me irritar, Chavinho. Só quero saber o que aconteceu com a chiquinha. Nada mais. Bom, estávamos vendo o livro de animais, não é? Adiante. Não, atrás, na página... Quando eu digo adiante, eu quero dizer que prossiga, é isso? Ah, sim. Mas... Mas não vai se irritar. Já te disse que não vou me irritar. Está vendo só como já se irritou? Cai fora daqui, vai para lá. Escuta, Pops, poderia me contar? Sim. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco... É para eu contar até quando. Digo, pode me contar o que aconteceu com a chiquinha, menina. Ah, bom. Tá. Não diga. Ai, menina. Ai, filhinha. Não deveria ficar chorando por isso, filha. O que é isso? O que tem de mal dizer que uma pessoa se parece com um animal? Que é o quê? Não, nada, dona Florinda. Eu trouxe um livro para minha filha e as crianças... Escute bem. Se eu me pareço com algum animal, o senhor parece lombriga de água suja. Não, é verdade. O senhor Madruga não parece uma lombriga. Chaves, Chavinho, deixa para lá. É que, na verdade, se o senhor reparar bem, vai ver que as lombrigas não são tão magrelas. E tampouco são bocudas. E não tem a pele tão enrugada. Chaves! Chavinho! Chaves! Chaves! Olha, Chaves, você sabe qual é o animal que grunhe e vive no chiqueiro? É o seu pai. Não. Então qual? Olha, Chaves, é um animal fedorento, muito sujo e muito imundo. Então, seu pai. Pois não. Então qual é? Ora, é um enigma. Pois é, é a primeira vez que ouço falar de um animal que se chama assim. Enigma quer dizer adivinhação. Ou seja, adivinha qual é o animal que grunhe e vive no chiqueiro. Você disse que não é o seu pai. Não. Tem certeza? Sim! Então desisto. Não, não, não. Não desiste porque não está valendo nada. Olha só, Chavinho, eu vou te ajudar, hein? É um animal que começa com a letra P de porco e tem carne de porco. Pois é, é o porco. Aquele que te dá um soco. Está chorando, Chaves? É que a Chiquinha me perguntou qual é o animal que grunhe com um soco e pá, me bateu como um porco. Quem é? Não, não, não. Perguntou qual é o animal que grunhe e vive no chiqueiro. E eu respondi o porco e ela disse aquele que te dá um soco e pá! Ela fez isso? Sim, pois é. Quer que eu explique outra vez? Não, 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 Chavinho, eu já entendi. E quer saber? Vai lá e pergunta pra ela qual o animal que faz miau e gome rato. Pois é, o gato. Que de chuta com sapato! Agora eu... Não, 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 Chaves, não. E eu só estou te ensinando pra você fazer com a Chiquinha. Ah, boa ideia. Não fala pra ela. Chiquinha? Eu? Você sabe qual é o animal que te chuta com o sapato... Não. Espera aí um pouquinho. Como é que é? Qual é o animal que faz miau e que come rato? Um gato. E que te chuta com o sapato? Não, Chaves, eu estou te ensinando pra depois você fazer o mesmo com a Chiquinha. Chiquinha, você sabe qual é o animal que faz miau e que come ratos? O crocodilo. O que chuta com o... O quê? O crocodilo. E onde já se viu um cocrodilo que faz miau? É que esse é um crocodilo bilingue. Como é isso, Gui? Como se chama o cocrodilo que faz miau? Crocodilo bilingue. Ah, bilingue. E bilingue significa que fala dois idiomas. Ah. Bom, mas eu quero que você me diga... Já esqueci. Peraí, peraí. Como era? Ai. Qual é o animal que faz miau e que come ratos? Ah, foi o que eu disse, mas aí ela respondeu que era um cocrodilo e bidilo. Um crocodilo bilingue? Isso, 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 isso. Bom, mas olha só. Eu vou ver se ela cai nessa. É o gato que faz miau e come ratos. Ô, Chiquinha. Quero que me diga outro animal que faz miau e come ratos. Qual? O gato. Que te chuta com o sapato? Não deu certo. Sim, Chávez, eu já vi tudo. Mas olha, agora pergunta pra ela. Qual animal que é dentuço e tem as orelhas muito grandes? Você. Tá claro que não. Ah, sim, eu já sei, já sei, já sei. O elefante. E eles têm as orelhas muito grandes? O elefante dumbo. Aquele do desenho. Eu tô falando do animal que come alface e cenoura. Ah, com o que começa? Com alface, depois passa pra cenoura. E se tiver muita fome, ele... Não, 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 eu quero saber com que letra começa o nome desse animal. Com C. Com C de cachorro? Com C de coelho. Ah, então é o coelho. Que te acerta com o joelho. Você tá me ensinando pra eu fazer com ela, não é? Sim, já vi. Não vai falar nada. Chiquinha. Você sabe qual é? Olha, não vai me dizer que é o dumbo, hein? Não. Vê lá. Você sabe qual é o animal que come pela orelha? Não, não, não. Qual é o animal que tem as alfaces e as cenouras muito grandes? Não. Qual é o animal que tem as cenouras na orelha? Bom, você vai me dizer coelho, sim ou não? Ai, Chavinho, mas é que você não tá explicando bem. Por que eu não me lembro? Vamos ver se é isso. É um animal bem tuço, que tem as orelhas muito grandes e que come alface e cenoura? Isso, 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 o coelho. Que te acerta com o joelho? Não deu certo. Eu vi, Chavinho, eu vi. Mas olha, eu vou te ensinar ontem. Sim, mas uma que seja um pouco mais fácil. Sim, sim. Olha, você sabe igual o animalzinho que pula bem alto e vive no brejo? É, essa eu sei. É a perereca. Que te bate com a boneca. É pra você fazer com ela, viu? Eu te empresto a boneca pra eu fazer com ela, me empresto. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou fazer com ela. Mãe! Chiquinha, você sabe como se chama um animal que pula e vive no brejo? É o porco. Mas que porco? Aquele que te dá um soco. Caiu de novo, Chavinho. Chiquinha. Já te vi. Vem pra cá. Passa pra cá, eu tô mandando. Não vai me bater, papai. Não, não, não me bate, não me bate. Agora sim. O senhor batou na Chiquinha? Sim. Chá, Chavinho. Chaves. Você sabe qual é o animal que bate nos filhotes? De refresco. Compre aqui refrescos. Compre de groselha, de limão e de tamarindo. Venha. Compre refresco contra o calor. Aqui estão os refrescos de groselha, limão e tamarindo. Venham aqui se refrescar com os refrescos bem baratinhos. Comprem os refrescos. Que bom, que bom, que bom, Chaves. Então quer dizer que agora virou comerciante? Comer o quê? Não, Chaves, não é comer nada. É comerciante, de comércio. Não, eu me dedico a vender refrescos. Por isso, Chaves. Isso é um comércio. Não, é um beberço. Entendi, entendi. Bem, então me diga. Quanto já vendeu? Bom, até agora... Nada. Pois então, se entendi, o negócio não vai lá muito bem, não é? Bom, não é assim um tipo de negócio que se diga que coisa, que negócio da China. Bem, mas também não fez muito calor e além disso tem chovido muito. Ah, mas isso sim foi bom. Foi bom ter chovido? Claro, senão onde é que eu ia conseguir a água? Quer dizer que fez os refrescos com a água da chuva? Sim. Bom, a água da chuva é muito limpa, não é? Sim. Muito bem. Sim, mas o que acontece é que eu estava passeando aqui pelo pátio e encontrei esses baldes já cheios de água. Então tudo que eu precisei fazer foi dar o sabor. Bem, bem, bem. Que bom, que bom. E de que sabores são? Bom, o que parece de limão é de groselha e tem gosto de tamarindo. O que parece de groselha... O que parece de groselha e tem gosto de tamarindo. Queria o de 50 centavos ou de um tostão? De um tostão. Tá. Espera um pouco, espera um pouco, espera um pouco. Esse é o copo de 50 centavos, digo, de um tostão? É, sim. Ah, então me dá um de 50 centavos. Tá. Ah, espera, espera um pouco. Servem os de 50 centavos nesse copinho? Sim. E este? Esse é o de dois mangos. Você não me disse que tinha o de dois mangos. Não, é que quando vem gente assim que tem cara de que não tem onde cair morto, do que adianta falar, né? Olha aqui, pois se você não sabe, eu tenho dinheiro suficiente para te comprar não só o refresco, mas para comprar até sorrisada. Ah, essa conversa me agrada. Como, como disse? É que é a primeira vez na vida que ouço o senhor dizer que tem dinheiro. E como o senhor já me deve 14 meses de aluguel... Um momentinho, senhor Barriga, o senhor não deve se precipitar. Deve entender que não é a mesma coisa pagar um copo de refresco e pagar 14 meses de aluguel. Sim, mas acabo de escutar que o senhor tem dinheiro suficiente para pagar até a risada do garoto Chaves. Não é verdade, Chaves? Sim. Bom, e quanto o senhor acha que vale essa risada? Olha. A propósito, com licença. A vontade. Sabe, Chaves, eu notei algo muito estranho desde que cheguei à vila hoje. Nem eu mesmo acredito. Sabia que esta é a primeira vez que eu chego nesta vila sem que você me receba com uma bancada? Mas eu juro que não faço mais isso. Isso. Ah, e além disso, eu vejo que você deixou de lado o ódio e a preguiça. Eu fico muito contente. Vejo que arranjou um trabalho. E isso se chama honradez. Quem? Isso que está fazendo. Não, não. O que eu estou fazendo se chama refresco. Não, 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 Chaves. Tem copos de 50. Nossa! O senhor Madruga levou um copo grande com ele. Eu sei, Chaves. O senhor Madruga! O senhor Madruga! Bota aqui! Chegar a esta vila sem ser recebido com uma pancada pelo garoto Chaves... Isso era bom demais para que fosse verdade. Seu Madruga! Seu Madruga! Seu Madruga! Kiko, você não viu o seu Madruga por aí? Ah, sim. Já o vi muitas vezes. É um sujeito magro, 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 assim, com uma bocona daqui até aqui e parece até um espantalho. Ah, eu não quero saber se você viu ele agora. Eu quero saber se você viu para onde ele foi. Ah, sim. Ele foi para lá. Não é verdade porque eu vim de lá agora mesmo. Ah, bom. É que esse dedo aqui não vale. Ele foi para lá. Mas... Mas se eu for atrás dele, eu vou ter que largar a barraca. Ai, não. Aguenta firme. Aguenta. Kiko, você toma conta da barraca? Quê? É uma emergência. Porquinho! Eu falei para você aguentar. Ora, não seja puro. Eu estou falando dos... Não. É melhor você não cuidar de nada. Ainda bem. Porque senão você vai querer tomar. Lick! Mas eu te aviso uma coisa. Se tomar uma só gota que seja, eu te arranco os dentes, viu? Ai, cai fora daqui, seu porquinho. Seu barriga! Seu barriga! O senhor está procurando o seu madruga? Da parte de quem? Por acaso não sabe quem sou eu? Sei. O senhor é seu barriga. Então por que pergunta da parte de quem? Eu disse isso? Mas que mania de responder uma pergunta com outra pergunta. Você não sabe que só os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta? É verdade? É melhor eu dar o fora. Pode ser contagioso. Ui, que gênio, meu Deus. Olha, Kiko, sua mãe está... Da parte de quem? Do chapéuzinho vermelho. Ah, o senhor é chapéuzinho vermelho, é? Sim. Não está vendo minha cestinha de doces? Não sabe que só os idiotas respondem uma pergunta com... Com licencinha. Kiko! Kiko! Ah, senhor barriga! O senhor viu o Kiko por aqui? Sim, acabei de encontrá-lo. Estávamos conversando. O senhor e o Kiko? Sim. Nós estávamos comentando sobre os idiotas... Que sempre respondem uma pergunta com outra pergunta. A senhora sabia? Eu? Mas é claro, todo mundo sabe disso. O senhor veio cobrar o aluguel? Eu? Sim. Pois então vem, aí eu vou lhe dar o dinheiro. Obrigado. É do burro. Estou jogando fora essa água suja, burro. Mas que é água suja? Isso aí é refresco. Por isso eu digo que não é água suja. É refresco? Mas é claro, eu falei para você que eu tinha uma banca de refrescos que... Que estão deliciosíssimos. Você não quer experimentar, não? Sim. E quanto custa de um tostão? De um tostão... Custa um tostão, tonto! Ah, bom. Então me dá um de abacaxi. Não tem de abacaxi. Aqui só tem de groselha, limão e tamarindo. Tá bom. Então me dá um de groselha e um de abacaxi. Não tem de abacaxi. Ah, bom. Então me dá um de groselha, um de limão e um de abacaxi. Não tem de abacaxi! Tá bom, mas não se irrite. Então me dá só de abacaxi e pronto. Se tornaram a me pedir de abacaxi, eu te arrebento os dentes. Mas então do que que tem? De groselha, limão e tamarindo. De abacaxi, não. Não. Tem certeza? Já perguntou aí tudo? Mas se fui eu que fiz! Bom, então do que que tem? Do que que... Ah, já sei. Me dá um de... Qual você recomenda? De abacaxi. Tô vendo como você me confunde, que... Ah, tá, 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 tá. Tá bom, Xavinho, calma. Tudo bem. Eu vou escolher esse aqui. Não, não, desce aí não, Kiko. Não, Kiko, pode deixar que eu pego. Não, não, mas desce aí não, Kiko. Não, 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 não. Não é o que você quer aqui. Eu quero. Eu quero descer aqui. Ah, calhe-se, calhe-se, calhe-se. Você me deixa louco. Olha, Chaves, se eu vou pagar, eu vou tomar o que eu quiser. É, entendeu? Não tem gosto de água suja. Mas é claro, seu burro. Esse aí é o balde onde eu lavo os copos sujos. Ai, isso tá uma gostosura. E você sabe que eu adoro refresco de tamarindo, Chaves. Mas esse aí não era de tamarindo, era de groselha. Mas tem sabor de tamarindo? Claro, porque é de groselha que parece limão, mas tem sabor de tamarindo. Então qual é o de tamarindo? O de limão que parece de groselha. Bom, então me dá um, mas de um tostão. Não, eu pedi de um tostão e acho que o copo de um tostão é este aqui. Ah, é mesmo. É, espertinho. Prontinho. Aposto que pensou que ia me fazer de trouxa. Hum, que delícia. Olha que... O que está fazendo, Kiko? Eu tô tomando refresco. Está tomando refresco? Sim, sim, fui eu que fiz. Tinha que ser o Chaves mesmo. Tesouro, sabe quantos micróbios tem aqui? A senhora disse aí com tão Chaves? É, eu não sou nenhum micróbio. Estou falando sério, tesouro. Sabe quantas porcarias tem aqui? Além do Kiko? Eu não sou nenhuma porcaria, não, senhor. Porcaria aqui é você, viu? Delícia! Meu amor, não prefere tomar um refresco de casa? Não, eu prefiro tomar de fruta, mamãe. Não, meu amor. Eu quero dizer, se você não prefere tomar um refresco de... Olha, antes de mais nada, é melhor que me paguem o que me devem. Eu vou te pagar assim. Quanto ele te deve? 14 mangos. O quê? Mãe, é que tava uma delícia o refresquinho. Principalmente o de tamarindo que parece groselha com gosto de limão. Mas, meu filho, você tomou 14 copos de refresco. Tava gostoso, mamãe. Não, ele não bebeu os copos, não. Ele só bebeu o refresco dentro dos copos. Chaves, cala a boca! Tá lindo, mas ele bebeu 15 copos. Acontece que eu não tô cobrando o de água suja. Água suja? Ai, mamãe. É que eu me ganei de balde. É que eu queria o refresco de tamarindo. Queria que me desse o de tamarindo. E agora vai te dar uma desenteria. Não, deixa eu não ter... Ui, olha aqui, já chega! Eu não quero nem imaginar o que eu vou fazer com você se por acaso o Kiko se sentir mal. Mamãe, não quer saber como eu me sinto? Como? Assim, olha. Não, pessoa. Eu falava de sentir-se, não de sentar-se. Ah, por isso eu digo que é melhor não me sentar. Eu tô vendo que vocês estão disfarçando aí com esse papo só pra não me pagar. Quanto te devo? 20 mangos. Você tinha dito 14. Então por que pergunta? Toma, tem que me dar seis de troco. Eu não tenho. Ah, então tamo mais refresco. Não precisa de troco. Ah, mas eu... Ah... E cara a boca! O senhor vai entrar na casa errada? O senhor mora lá no outro pátio. Você tá pensando que eu sou algum idiota? Estou me escondendo do Barriga. Vai ficar de bruxos? Estou me escondendo do senhor Barriga pra não pagar o aluguel. Ah, mas acontece que essa casa aí tá desocupada. Melhor ainda. Eu entrei numa gelada. E de que sabor, hein? Só quero que me avise quando o senhor Barriga chegar. Ah, bom, então assim sim. Carta. Ouça, Chaves. Você não viu o seu Madruga? Ah, que calor. O senhor quer um refresco? Não, não, não. Eu só quero saber se viu o seu Madruga. Então compra um refresco que eu te digo. Está bem. Quanto é? Um tostão. Um tostão. Toma. Obrigado. Bem, agora me diga, onde está o seu Madruga? Imagina que eu não sei. Olha, senhor Barriga, será que eu posso ir buscar água ali na casa que tá desocupada? Sim, Chaves. Vá buscar toda a água que quiser. Muito obrigado. De nada. Muito bom, garoto. Muito bom. Está indo muito bem, Chavinho. Obrigado. O senhor quer um refresco? Não, não, não. Agora não. Senhor Barriga. O que é isso? O que é isso? O que é que você tá fazendo, moleque? Bom, o senhor mesmo disse que vale bem menos um copo de refresco do que 14 meses de aluguel. Então... Tá bom, Chaves. Tá bom. Aqui está. Mas isso, isso se chama chantagem. Não, esse é de tamarindo. Obrigado. Não quer outro? Não. Obrigado. Ah, o senhor queria saber onde está o seu Madruga? Sim, sabe onde ele está? Bom, se o senhor comprar outro refresco... Está bem. Custa um tostão, né? É. Toma. Agora me diga, onde é que está o seu Madruga? Neste país. Obrigado. De nada. Vai outro? Não. Senhor Barriga. O senhor quer outro, né? São dois mangos. O quê? Como é que é? Olha, Chaves, este é o copo de um tostão. Mas é que já aumentou. Ah, é? É, com essa coisa dos energúminos. Energéticos, maluco. Isso. Está bem. Toma mais um tostão. Obrigado. Vai outro aí? Não, Chaves. Se me comprar outro, eu digo, como pode encontrar o seu Madruga? Sim, para continuar me enganando como das outras vezes, não. Não, agora eu vou dizer mesmo como pode encontrá-lo. Mais um tostão? Sim. Toma. Obrigado. Agora diga, como posso encontrar o seu Madruga? Procurando. Obrigado. De nada, Chaves. E agora o quê? Outro de tamarindo. São três mangos. Como é que é? É, que já aumentou com essa coisa dos energúminos. Energéticos, Chaves. Mas se você pensa que eu vou pagar três mangos por esse copo de água... Senhor... Tem toda razão. Segura aqui, segura aqui. Um, dois, e três. Obrigado. De nada. Outro? Eu não. E tem mais. Então, só mais umzinho aí. Eu não quero, Chaves. Mas é o último e chega. Só mais umzinho, senhor amiga. Não quero. Já disse que não, Chaves. Não, 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 não. Basta. E tem mais. Prefiro ir para casa e voltar na próxima semana. Adeus. Era de que saber? Diabos. Chaves, se era tão bom assim aquele seu negócio dos refrescos, por que você parou com ele? Porque sempre quando alguém tem um bom negócio, sempre aparece um abusado para tirar da gente. E quem é que vai querer um refresquinho? Pei de limão, de tamarindo e de grovelha. Vamos, comprem um refresco. Está bem educada. O que você está fazendo, Chaves? Estou contando quantos passos eu consigo dar assim de pulinho, sem pôr um pé no chão. E eu já dei muitos passos sem botar esse pé no chão. Pois não vai demorar muito para perder, sabia? Ah, é? Pois aposto que ainda consigo dar mais de cem passos. E eu aposto que não consegue. Está valendo? Está valendo, vai lá. Deixa eu ver. Bom, deixa eu ver. Eu estava no número... 50, 51, 50... Perdeu! Mas não vale empurrar! Ora, você não disse que não vale empurrar. Mas todo mundo sabe que não vale. Bom, para ver como eu sou boazinha, pode tentar de novo. Está bom, mas sem empurrar, hein? Não vou tocar em você, seu bobo. Vê lá. Anda logo. Um, dois... Para, 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 para. Você já perdeu. Mas, Tobi, não vai me assustar. Então, o que é que vale? Nada. Você só pode ver. Tá. Vai mais uma vez. Mas é a última, hein? Quieta aí. Anda logo. Um, dois, três, quatro... Agora você perdeu mesmo. Chavinho, pode pagar. Ora, mas eu perdi por quê? Porque você está com os dois pés no chão. Ah, mas é você que veio aí. Que você nem nem eu vou dizer. Gente, do que é que você sabe? Mamãe! Foi sem querer querendo. Sem querer querendo, você me provoca um infarto de canela. Foi tudo por causa da Chiquinha que é tapaceira. Mas o trapaceiro é você, Chaves. Que tapraça que eu fiz? Você estava pulando com passos pequenininhos e tinha que dar pulos bem largos, assim, ó. Mas eu pulei assim, olha, assim, ó. Você acabou com meus pés. Isso é tudo por culpa sua. Como culpa minha, se você é que trapaceia na brincadeira? Como trapaceio? Eu não pulei como você mandou? Sim, mas você tinha que ter levantado bem a perna, assim. Mas eu levantei assim. Outro derrame cerebral. Dessa vez também foi sem querer querendo. Eu sei. Fui sem querer querendo, mas continua me batendo, né? Tá bom, mas não, seguinte. É melhor que ele vá. Assim não vai mais te atrapalhar nos pulos. Ah, isso sim é verdade. Então, mas olha, vê se pula direito, hein? Sim, olha. Você tem que dar os pulos bem largos e levantando bem a perna. É assim mesmo que eu vou fazer. Então, anda logo. Um, dois e três, quatro, cinco e... Mas era só o que me faltava. Olha só, as coisas que eu acabei de comprar. Foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo. Droga, olha só o que você fez. Olha só. Você destruiu as costelas de porco da dona Clotilde. Mas eu nem toquei nela. O quê? Eu tô falando das costeletas de porco que ela acabou de comprar. E agora, quem vai comer isso? Eu. Me dá isso aqui. Deixa que eu procuro um lugar pra jogar fora. E agora, anda, sai daqui, sai. Vai. Não, não está faltando nada. É bom verificar, mas eu acho que não. Feijão. Banana nanica. Chamou a nanica. Quem? Ah, Chaves. Farinha. Bom dia. Bom dia. Pernas de frango, garra de caranguejo. O quê? Sabia que o Chaves jogou a cesta... Escuta, posso saber por que me bateu agora? Ah, lhe parece pouco me chamar de pernas de frango e garras de caranguejo? Pernas de frango e garras de caranguejo. Eu tava falando pra dona Clotilde. Não é? Bom, mas... E a senhora está de acordo com isso? Bom, é porque ele não disse isso para me evitar. Claro. Ele falou por quê? Porque se quisesse gritar, chama a velha de bruxa. Claro. Chaves, cala essa boca. E chamava a dona Florinda de velha coroca. Sim. Não! Deveria ter vergonha do tipo de educação que a sua filha recebe. Bom, eu tô fazendo o possível pra mudá-la de escola, mas não dá. E eu estou falando da educação que ela recebe em casa. Na escola, felizmente, ela tem a zeloz orientação do professor Girafales. Por falar disso, mamãe, o professor Girafales disse que vem ver você. Nossa! Eu estou tão desarrumada. Eu preciso pelo menos passar um pente no cabelo. Um pente? Precisa de uma moto niveladora. É brincadeira. Vamos, tesouro. Não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha! Eu ainda não entendi bem como isso tudo começou. Eu menos ainda. Será que você não tá com azar por ficar andando como uma bruxa? Quê? Olha, na próxima vez vai se dar mal, Chiquinha. E por que na próxima? Por que não desta vez? Não, é que... Não, é que nada. É que nada, seu Madruga. Se eu fosse a mãe dessa menina... Eu é que não seria o pai. Muito obrigada por ter me ajudado a carregar a cesta. Tá vendo? Tá vendo o que você fez? Ah, papai, só você mesmo pra evitar de ajudar uma bruxa. Chiquinha, eu já disse que Dona Clotilde não é bruxa. Ah, você gosta, é? Não! E então? Nada. Eu a encontrei e ela pediu que ajudasse a levar a cesta. E os homens que têm coração devem sempre fazer favores aos seus semelhantes. E o seu pai é muito semelhante à bruxa. Ah, agora que eu me lembrei, você é o único culpado de tudo o que aconteceu aqui. Portanto, com sua licença. Toma! Só não te dou outra... Isso que o senhor acaba de fazer não tem sequer nome. Tem, se chama cascudo. Chiquinha, o professor está falando em sentido desfigurado. Figurado. Mas o senhor sabe por que eu dei um cascudo no Chaves? Sim. Porque não tinha a mão, um recurso mais sólido. Como? O senhor queria que eu batesse nele com o tijolo? Falo de recursos pedagógicos. Ah, não, não, disso eu não tenho. Temos isso em casa? Claro que não. Para isso, teria que ter ido à escola. Não é por nada, papi, mas acho que te chamaram de burro. Olha, minha filha, vai para casa. Não, obrigada, vou ficar aqui no papo. Vai para casa. Não, eu... Vai para casa. 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 Ah, não quero ficar dentro de casa. Só não te bato porque não tenho razões patológicas. Não tem razões patológicas pedagógicas. Por aí. Claro que se pode inspirar de alguém cuja educação tenha sido praticamente nula. Mula? Eu disse nula com N de Nécio. Eu entendi mula com M de Mestre. O quê? Ora. Professor Gilapá? Dona mula. Digo, Dona Florinda. Ah, que milagre o senhor por aqui. Vim lhe trazer esta mula de flores. Não. Digo, vim lhe trazer este buquê de mulas. Digo, vim lhe trazer este buquê de flores. Ah, são tão bonitas. Mas não quero entrar para tomar uma xícara de café. Não vai incomular. Digo, não mula incomodar. Digo, não vai... Pelo que eu vejo, o senhor está obcecado pela palavra mula. É por causa do seu Madruga. Era de se supor. Uma palavra como essa só poderia estar relacionada a alguma coisa como isso. Bom, é que o professor disse nula com N de Nenê. E eu entendi mula com M de mamãe. De mamãe de Kiko. O quê? Não, não, não. É em sentido nos figurados. Não fez mesmo, Dona Florinda. Não vale a pena. Bom, o senhor tem razão. Afinal, prefiro aproveitar o tempo tomando uma xícara de café em companhia bem melhor. Quando dizem companhia bem melhor, se refere a mim? Sim. A senhora é mula amável. Tira a mão, tira a mão, deixa aí. Ah, Xavi, para de mexer. O que para comer? O que para comer nada? Isso é de plástico, besta. A gente devia ter deixado ele em começo. Isso mesmo, crianças. Estudem, estudem muito. Sim. Porque só dessa maneira, quando forem grandes, serão pessoas como o professor Girafales. Eu, hein? Falando nisso, vamos ver se vocês têm estudado. Algum de vocês pode me dizer o que foi que Dom Pedro I fez no dia 7 de setembro? Estava doente. Estava doente? Sim. E tinha tantas dores que deu até um grito no Ipiranga. Não, não, Chiquinha. Era o grito da independência. E o grito foi dado às margens do Ipiranga. Na margem do caderno da Maria que mora lá no Ipiranga? Não seja burro, Chaves. Dom Pedro comprava cadernos no armazém do seu Bragança, né, professor? Não, 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 não. O Dom Pedro nem conheceu o seu Bragança. Ah, mas como não, professor? Se aqui no livro, veja, aqui no livro diz... Dom Pedro de Orleans e Bragança. Não, tesouro. Bragança era o outro sobrenome de Dom Pedro. Ai, por isso eu digo que era outro sobrenome. Agora, andaram falando aí que o Dom Pedro não era casado com qualquer uma, não é? É claro que não. Ele era casado com Portugal. Exato. O quê? Dom Pedro I estava casado com Portugal, porque Portugal era mãe pátria e Dom Pedro era o pai da pátria. Olha, eu vou perguntar outra coisa. Sabem quem foi o principal inimigo da nossa querida princesa Isabel? O cabeleireiro. Sim, porque só um inimigo mortal iria fazer aquela coisa esquisita no cabelo de uma pessoa. Não é? Não, 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 não. Vamos falar então de outro assunto. Por exemplo, os inconfidentes. Qual foi o principal obstáculo dos inconfidentes? Os semáforos. Os guardas de trânsito. Os caminhões que passam na frente quando a gente vem de carro assim e... Os vendedores ambulantes. Não deu? Eu não estou falando da rua dos inconfidentes, e sim do grupo de tiradentes. Era um grupo formado por intelectuais da época. Pessoas preocupadas com o país que teriam que se levantar em armas. Vocês sabem por que tiveram que se levantar? Porque estavam deitados. Tinha que ser o Chaves de novo. Iriam se levantar em armas para conseguir a nossa independência. Você sabia disso, não é, tesouro? Eu? Ah, sim, sim, sim. Ah, por falar em independência, eu não consigo encontrar uma coisa aqui no livro, mamãe. Você sabe onde foi que assinaram a declaração da independência? Mas é claro, tesouro. A declaração de independência foi assinada na parte de baixo da folha. Chaves, o que você está fazendo? Chaves? Chaves, o que você está fazendo? Chaves! Gritou comigo? Sim. E na minha presença? O quê? Sabe o que eu faço quando gritam comigo? O quê? Me assusto. Mas você é o culpado, Chaves. Por que não responde quando a gente fala com você? Porque eu estava estudando. E se você quer saber, eu vou continuar estudando. Você estudando? Chaves! Chavinho! Gritou, cala a boca. Você não está vendo que o Chaves está estudando? Está o quê? Estudando. Ah, vai, que é. Eu sim. Chaves, é verdade o que a Chiquinha falou, que você está estudando? Chaves? Chaves, estou falando com você. Chaves! Outro. A Chiquinha eu deixei passar porque é mulher, mas a você eu vou quebrar tudo isso que você chama de cara. Você e mais quantos? Eu sozinho, quer ver? Não, 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 meninos, quietos, quietos. Fiquem calmos, por favor. Chaves tem razão. E se ele estiver estudando de verdade? É claro que eu estou estudando de verdade. Porque nós, crianças, devemos estudar muito para quando crescermos não ficarmos burros como o seu pai. Eu sou o quê? Burro. Mula. Vai, isso sim, dá certinho. Boca. No meu. Olha, eu acho que dá algo. O senhor não vai com a minha cara? Você me deixa tão preocupado. Belisca ele mais forte, papai, para aprender. Não, não, o senhor não deve beliscar outra vez, porque quem chamou o senhor de burro fui eu. Está vendo? Caramba. Chaves, meus parabéns. Sinceramente, meus parabéns, porque é preciso ter muita coragem para reconhecer quando se comete um erro. Que erro, hein? Tem me chamado de burro. Mas isso não foi erro. O quê? Não, porque o professor Girafales disse que os que não foram à escola são burros. Bom, olha, se você não sabe, eu fui nove anos à escola. É sim, Chaves. O meu pai esteve oito anos no primeiro e um ano no segundo. Bom, é verdade que eu não fui assim um estudante que se possa dizer... Minha nossa, que brilhante que ele é. Mas eu tive nove anos na escola, Chaves. E às vezes até entrava na classe, não é? Bom, já chega, não é, filhinha? E depois do que não aprendi na escola, aprendi pelas ruas. A gente nota. Quero dizer que eu fui feito pela experiência. E não tem raiva dela? Estude muito, Chaves. Com muito estudo pode chegar a ser alguém. Você também, filhinha. Mas com muito estudo. Você nem com muito estudo. O que será que ele quis me dizer? Eu vou perguntar para minha mãe para ver se ela sabe. Não, seu Madruga. O senhor não deve se envergonhar por não ter estudado. E por acaso a culpa foi sua? Não foi, em parte. Não, seu Madruga. Acontece que no nosso tempo não havia escolas suficientes. Olha, vamos esclarecer uma coisa. O seu tempo e o meu tempo não foram os mesmos. Bom, eu não quero dizer que o senhor e eu sejamos da mesma época. No entanto, de qualquer maneira, não é mais que três ou quatro anos mais velho do que eu. Eu sou mais velho que a senhora? Sim, pouca coisa. Porque eu já estou perto dos quarenta. Do segundo tempo. Oh, como o senhor é brincalhão, seu Madruga. Não se lembra que no ano passado, em meu bolo de aniversário, coloquei trinta e nove velinhas? Não teve dinheiro para as outras vinte? É, as crianças tinham razão. Dá para notar que nunca foi a uma escola. Bom, foi talvez porque eu... Não, 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 não se preocupe, seu Madruga. Me agradam muito os homens em seu estado natural. Existem mulheres que preferem os refinados. Mas eu gosto mais no estado bruto. Bestial. E eu vou lhe dizer uma coisa, seu Madruga. No dia em que eu me casar, casarei com um homem inculto. Com licençinha. Dá licença, Chavinho, dá licença. Nunca é tarde para estudar, né? Ama o teu inimigo. Ah, mas era só o que faltava. Destruir as plantas, que são a única coisa que enfeitam mais ou menos essa droga de pátio. Olha aqui, eu não estou destruindo nada. Ao contrário, estou cortando os pezinhos dessas roseiras para plantar noutros vasos. Ah, já entendi. E depois vai sair vendendo as mudinhas. Escute aqui, minha senhora. Sua? Você está brincando. Está bem? Escute aqui, senhora, de qualquer outro. O quê? Escute aqui, senhora, de ninguém. Como? Bom, então, de quem? Olha, vai dizendo o que o senhor queria dizer, Lola. Olha, a senhora está pensando que eu seria capaz de vender uma coisa que não é minha? Não, responda. Pois, ai do senhor, se eu pegar vendendo as mudinhas. Mas, meu filho, meus pezinhos. Vamos ver, meu filho. O quê? O quê? Deixa pra lá. Escuta, Chaves. Você quer ganhar 200 cruzeiros? Sim, 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 sim. O que eu tenho que fazer? Nada demais. Regar os pezinhos. Você faz? Ah, sim! Tem que molhar a terra pra maciar um pouquinho. E daí... Obrigado. Ai, que delícia de limonada. Olha, Chaves, eu tenho uma limonada e não te dou. Pois, eu não me parto nem um pouco, porque eu tenho 200 cruzeiros que ganhei do seu Madruga, porque o seu Madruga está pagando 200 cruzeiros pra quem regar os pés dele. E eu reguei. Ah, então eu também posso. Tchau, tchau, tchau. Tesouro, o que foi? Mamãe, mamãe, o seu Madruga jogou fora toda a minha limonada. Ah, é? Ah, é, mas primeiro pergunte a ele por que eu joguei... Agora sim, me conte por que foi que jogou Porque ele não gosta do Kiko Vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha Sim, mamãe, segura um pouquinho, seu Madruga Gentalha, gentalha! Mamãe, me dá dinheiro pra comprar outra limonada Anda sim, mamãe, me dá o dinheiro Anda sim, diz que sim, mamãe, anda sim, diz que sim Sim, sim, claro, tesouro, toma Obrigado, mamãe E o senhor, da próxima vez, vai jogar limonada na sua avó Seu Madruga, quando for jogar limonada na sua avózinha, me guarda uma Toma Só não te dou uma bofetada porque Tinha que ser o Chaves de novo Foi sem querer, querendo Você sempre diz a mesma coisa Sim, mas acontece que eu estava, era com a... Olha, quer fazer o favor de calar essa boca? É claro, não posso calar o nariz, né? Ah, e ainda por cima vai ficar me gozando, hã? Tá bom, mas não se irrite Com licença Escuta, Chaves Eu paguei 200 cruzeiros pra você regar as mudinhas e você não regou nada Como vai, senhor Barriga? Não me diga que veio cobrar o aluguel Não, eu vim aqui somente pra que o Chaves me arrebente as cadelas a pontapés Ah, e eu pensei que o senhor não tinha gostado Você não tem vergonha? Então você recebe com chutes uma pessoa que é todo barriga, como o senhor coração O que? Uma pessoa que é todo coração, como o senhor Barriga Não tem vergonha? Tá bom, mas não se irrite Tá bom, mas não se irrite Tá bom, não se irrite Calma, 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 calma Afinal, já aconteceu mesmo Sim, já aconteceu Mas temos que corrigi-lo pra não voltar a acontecer Ainda mais essa juventude de hoje São todos um selvagem, poliglotas Você quis dizer o quê? Poliglotas, desses que viviam antigamente No tempo das cavernas Então o senhor quer dizer trogloditas O que é isso? O senhor disse poliglota Bom, é só trocar duas letrinhas Por acaso o senhor sabe o significado do vocábulo poliglota? Pois eu nem sei ao menos o significado do vocábulo vocábulo Mas isso é uma vergonha É do conhecimento de qualquer idiota Eu o quê? Há caso, gente, que pensando bem nem vale a pena corrigir Tem licença, tem licença Seu Madruga, onde é que anda o Chaves, hein? O que te importa? Poca-torta! Me bate, mamãe, mamãe, mamãe Socorro! Olha o que você tá fazendo! O que foi? Mamãe, ele queria me bater E com uma garrafa? Não, 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 ninguém... Um momento, professor, linda Permita-me dizer que essa garrafa foi trazida pelo Kiko Acontece que... Ah, e de novo roubando a limonada do meu filho, não? Não, não rouba... Porra, Kiko, não se misture essa gentalha Sim, mamãe Chintalha, chintalha Mamãe, mamãe Dá dinheiro pra comprar outra limonada? Anda, sim, mamãe Anda, sim, diz que sim É só mais uma Anda, sim, diz que sim Anda, sim Sim, eu dou sim Toma Obrigado, mamãe Dona Falinda Ah, sim, sim, eu já sei Eu já lhe trago o dinheiro do aluguel Eu volto já perto Seu Madruga Acabo de perceber que o senhor é um bom homem Sim, senhor Por quê? Porque o senhor é vítima de muitas injustiças E, no entanto, o senhor suporta tudo E como suporta? Estoicamente Estoico o quê? O que eu quero dizer é Que o senhor suporta as injustiças Sem proferir nenhuma queixa Além disso, nunca vi o senhor querendo vingar-se dos inimigos E por quê? Porque eu podia apanhar mais? Não O senhor é um bom homem E toda pessoa boa ama os seus inimigos Toda boa pessoa ama os seus inimigos? Mas é claro Eu gostaria de ser inimigo da Luísa Brunet Não é bem assim, senhor Madruga Quando eu disse que as pessoas Não, sim, sim Eu acho que entendi O senhor quer dizer que Há que se perdoar as ofensas Há que se perdoar as afrontas Há que se perdoar os aluguéis atrasados Isso acontece por falar demais Eu, Kiko? Não estou Mas que pena Porque eu trouxe uma limonada E ia dar um pouco pra você Tô sim Pois agora eu não dou Seu mentiroso Não faz mal porque eu nem queria E eu não te bato só porque Temos que amar os nossos inimigos E quem disse? O senhor Barriga disse pro seu Madruga O seu Madruga disse pra mim E eu digo pra você Por isso nunca se deve bater em um inimigo Mas eu não sou seu inimigo Eu sou seu amigo Ah, por que você não disse antes? Você quer? Ah, por que você não disse? Ah, por que você não disse? Ah, por que você não disse? Olha, Charles As pessoas dizem que temos que tentar amar os nossos inimigos Mas ninguém diz nada quanto aos metidos Sendo assim, fora daqui Tá bom, mas não se rite Ah, não se rite Por que você não disse? Não fez nada É que me dá muito a pena ver o senhor maltratando as roseiras Que não fizeram nadinha pro senhor Será possível? Eu não tô maltratando as roseiras Eu tô apenas cortando alguns pezinhos pra plantar nos outros vasos Pezinhos? É Por acaso as plantas andam? Sim As plantas dos pés Mas eu tô falando das roseiras, burro O quê? O senhor disse que as roseiras têm pezinhos Mas é isto aqui que eu chamo de pezinhos As mudinhas que eu tô cortando pra transplantar Só que não servem pra caminhar? Não, claro que não Mas existem rosas que andam, né? E nada Sim Aqui no vídeo 3 tem uma menina que se chama Rosa Sim, sim, já sei E essa menina que se chama Rosa, ela anda, não é? Não, não anda porque tem apenas dois meses Olha, já chega Já chega, sai daqui Vai Tá bom, mas não se irrite Mas não se irrite Outro O que é que você não tem nada pra fazer? Eu não, e o senhor? Olha, talvez seja difícil amar os inimigos Mas os idiotas é quase impossível Quase impossível? O que você tá fazendo, tesouro? Mamãe Quantas vezes eu preciso dizer que eu não gosto que você se misture a essa cambada? Ah, mamãe, é que eu queria ver o que o seu Madruga tá fazendo Deixa eu ver o que ele tá fazendo Anda assim, deixa só um pouquinho Deixa, anda, anda assim Só um pouquinho, anda assim Anda assim, sim Está bem, tesouro, está bem Mas procure não ficar muito perto dessa gentalha Sim, mamãe Continue, continue O que o senhor tava dizendo a respeito dos idiotas? Tão grande ainda achou o dedo? Ele parece que... Chaves! Vamos brincar de... Vamos brincar de... Como é que chama mesmo aquilo? É de jardineiro Tá assim, então... Eu sou jardineiro e eu chego e... Eu pego... E depois das... Tá legal, eu fico com a tesoura Anda assim, deixa eu ficar com a tesoura Anda assim, o que custa? Anda assim, anda assim, sim 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 E eu... Eu fico com o regador Anda assim, deixa eu... Ah, claro Meninos Meninos Por acaso vocês não viram sem madruga por aí? Sim, está na casa dele Ele disse que o senhor é uma boa pessoa Porque o senhor perdoa o que ele lhe devia de aluguel Porque é uma boa pessoa Chaves Sim? Você está me molhando com o regador Ah, é mesmo? Só que eu não estou molhando com o regador Não? Então com o quê? É com a água Então nesse caso, por que não vira esse negócio pra lá? Ah, é mesmo, assim não molha mais Mamãe! Mas será possível, Chaves, dar esse regador aqui? Será que você não enxerga o que você faz? Mas que menino, que coisa Senhor Madruga Olha Agora o senhor está molhando a mim Perdão, perdão Sabe o que é? É que eu me distraí Mas o que está acontecendo? Mas o que pensa que está fazendo Um momento, um momento Lembre-se que temos que amar os nossos inimigos Temos que adorar os nossos inimigos Temos que amar os inimigos Temos que amá-los É difícil de conseguir Mas vamos tentar Agora vocês vão ter a honra de assistir A um conteúdo raro e hilário de verdade Serenor Lebrê Meu bom amigo Lebrê Serenor de Peixeac Que prazer em ver Te dá cá um abraço, Lebrê Espera, espera um momentinho Abraça-me de ladinho Não vamos querer que eu te fure um olho com o meu nariz Ora, eu sempre ouvi dizer que jamais permitiste que fizessem chacotas do teu nariz E assim é O único que pode fazer chacota sobre o meu nariz sou eu mesmo Se algum outro tiver a ousadia de fazê-lo Eu o mato Não duvido Tens a fama de seres o melhor espadachim do mundo Bem, quem sabe Há quem diga que havia dois espadachins melhores do que eu Sim? Acontece que um já morreu E outro eu mesmo o mato Eu te invejo, Serenor Além de seres o melhor espadachim Tu és o homem mais simpático do mundo E o melhor poeta da França O mais inteligente E ainda tens o mais comprido O maior O mais largo O mais extenso conhecimento Mas apesar disso tudo Me dá a impressão de que não és completamente feliz A causa será esse narigão aí O quê? Digo Bom, na realidade não é uma coisa assim que se diga Ô louco, que narigão Além disso, está na moda agora Recorda que muitos já morreram por falarem do meu nariz Sim, perdoa-me, Serenor Mas eu estava perguntando Qual é o motivo para que não sejas completamente feliz? Roxana Tua prima? Sim Estou enamorado de minha prima Roxana Não Sim Não Sim Sim Não Quer dizer Quer dizer Mas ela não é minha prima irmã Prima segunda Não Terceira Não Marcharré São primos distantes Sim Ah, que bom Porque pelo que eu sei De matrimônios entre primos e irmãos Nascem filhos defeituosos Seus pais eram primos e irmãos? Não Ah, bom Mas então Não haverá nenhum problema em te casares com Roxana Pois existe um, querido amigo Qual? Eu estou enamorado de Roxana Só que ela não sabe disso, querido amigo E cada vez que tento vê-la Perco a coragem e me retiro humilhado Querido amigo Querido amigo Para mim seria Melhor Morrer Mas não me diga que não te atreves a declarar-te Pois sim, eu digo É que eu tenho medo que me recuse Tenho medo de que ela me mande procurar uma orquestra Onde enfiar o meu nariz como clarinete Mas eu sei que Roxana te quer Te lembras do dia de Narizano? Digo, de São Ciranô Ela não te deu um bonito presente? Isso é verdade E presenteou com este lindo lencinho Por isso mesmo não creio que Roxana seja capaz de fazer com que batas com o nariz na porta Como? Digo, digo Eu vou avisar os rapazes que já regressaste do campo de batalha Muito bem, muito bem Com tua narina Eu digo Com tua licença Sim Ciranô Roxana Roxana Que prazer eu tenho em ver-te, querido primo Tive medo que voltasses morto do campo de batalha E por que tivestes medo que eu morresse? Imagine só Se caíssemos morto de costa Eram capazes de usar o teu nariz para brincar de pau de cedo Além disso Queria ver-te para dizer-te uma coisa Muito íntima Roxana Eu também tenho uma coisa muito íntima para dizer-te Bem, então São tudo ouvidos E eu todo o nariz Ah, esquece, esquece isso O que é que tu querias me dizer? Bom, é que... Bom, é que... Eu... Tu... Ele... Nós... Vós... Eles... Não, não, não Eu não consigo É melhor dizeres tu, Roxana Está bem Cyrano Estou apaixonada por um homem Super E creio que este homem também me ama Porém não se atreve a confessar-me seu amor Não Roxana Este homem se chama... Cristiano de Noviet Com quem, então, estás enamorada desse tal... Quem? Cristiano Cristiano de Noviet Cristiano de Neville E quero pedir-lhe um favor, querido primo Que tu o protejas Que eu proteja a quem? A Cristiano de Noviet Quem melhor para protegê-lo do que tu Que é o melhor espadachim do mundo Roxana Te prometo que não haverá ninguém Que toque um só fio de cabelo Desse tal de Cristiano de Neville Cirano São teus amigos Te deixo com eles Tchau Tchau Cirano Aqui está Meus amigos Como estão? Cirano Benditos os olhos Isso digo eu Benditos os olhos que tiver Não, bendito o nariz Quem é isso? Um novo amigo Mas me conta Como se portaram na guerra os cadetes da Gasconia? Tu já deves imaginar, hein? Tínhamos tanta vontade de lutar que apostamos uma corrida para ver quem chegava primeiro ao campo de matada Tu chegaste primeiro Claro É, ganhou por um nariz E o que dizes da batalha, Cirano? Foi dura? Claro Em nenhum momento nós tivemos trégua nem descanso Imagine, em quatro noites não pudemos pregar os olhos Também com o narigão nesse no meio dos olhos? Cássio Cirano de Bergerac não permite que façam chacota sobre o seu nariz Portanto, na próxima eu te mato E na seguinte? Que nome queres em teu túmulo? Cristiano de Nevilhete Tu és Cristiano de Nevilhete? Sim, sim, sim Alguém falou de mim? Minha prima Roxana Eu lhe prometi que... Que foi? Não vais continuar a história? Sim, sim, sim Bom, na verdade eu exagerei um pouco A batalha não estava tão dura Ah, tá vendo? Por contar mentiras te cresceu o nariz Quero dizer que não foi tão dura Mas apenas para nós Porque para o inimigo foi fatal Boa, Pinóquio! Só eu matei 40 Aí, Juca Chaves Teve um que me irritou tanto Que eu mandei a bem longe com um pontapé Gol de Casa Grande Escuta Tu és da América do Norte, não é? Quem disse? Não nasceste narizão? Sou francês Nasci em Paris Sim, senhor E pode existir alguma coisa maior em todo o país? Seu nariz Por menos que isso já atravessei o peito de muita gente Com o nariz? Olha, tu vais me dizendo o que eu tenho que dizer Porque eu sou meio burro e não me ocorre nada Não precisavas nem dizer Para falar a verdade Eu agradei a Roxana só porque eu sou bonito Claro, não sou uma coisa assim Que digo supimpa Mas que bonito esse cara Mas mais ou menos E não sou tão inteligente como tu Digo, para falar a verdade A única coisa que te estraga é esse nariz de pepino cru Não fosse por isso que eu torceria Vai, vai, vai Cristiano Roxo Espera um pouquinho O que é que eu falo? Eu te amo É o que deves dizer a ela Eu te amo Ah, digo para ela Sim, sim Eu te amo Eu também te amo Cristiano Ah, mas que coincidência Eu amo Você ama E nós dois A gente Espera Espera um pouquinho O que mais? Tu és como uma rosa Nas encostas de um penhasco Ah, isso é Tu és como uma rosa Nas encostas de um penhasco Tua boca é assombrosa Quando encosta em um churrasco Fala que vieste conversar Para que ela não fique infastiada Vim conversar Para que não fiques desfarinhada Tu és uma besta Tu és uma besta Besta és tu Besta és tu Será possível? Será possível? Não estás percebendo O que eu estou dizendo? Cyrano Agora estou percebendo tudo Mas por que não me disseste Que tu me amavas? Porque eu tinha medo Que me recusastes, Roxana Por causa do meu nariz O livro de animais Sempre ele Ai Sempre ele Tinha que ser o Chaves mesmo Foi sem querer querendo Foi sem querer querendo Você não tem olhos? Sim Então por que fica tropeçando por todo lado Seu atrapalhado Mas eu tropeço com os pés Não com os olhos, burro O que disse? O que disse? Tá bom, mas não se irrite Tá bom, mas não se irrite Só não te dou um sentido Olha, Chavinho, por que não brincamos de... Ah, é o senhor? Não Não sou eu Sou outro Mas é igualzinho ao senhor Pois é, pois é, pois é Sim, filhinha, sou eu mesmo E te trouxe uma surpresa Ai, obrigada, papajinho lindo Meu amor Por isso que eu te amo tanto Como? Quer dizer que só me ama Quando eu compro um presentinho pra você? Não Também te amo Quando me dá dinheiro pra que eu mesma compre O que me trouxe É o que me trouxe Adivinha Uma boneca que anda sozinha? Uhum Uma boneca que anda acompanhada? Ah, ah, tampouco Uns doces deliciosos? Não Então o que é? Um livro Um livro? Sim, minha filha E olha que não é um livro qualquer, minha filha Veja, este é um livro muito importante Muito interessante Fala de muitas coisas Eu vou te mostrar Olha só São assuntos muito interessantes Tem muita terra no pátio Assim vai acabar sujando seus papéis Uhum Já entendi, Chaves Pois como eu dizia, filhinha Este não é um livro qualquer Olha, tem muitas fotos E muitos, muitos desenhos de animaizinhos Olha, olha, olha quantos animaizinhos Tá vendo só que interessante? Sim, que interessante Quando eu era criança Tive um igualzinho a esse Olha só a galinha E o senhor ainda se lembra? Chavinho Recolhe esse papel e vai jogar lá no lixo Eu por que, se não foi eu que joguei? Porque eu te ordeno Me ordena, nem se eu fosse vaca O quê? Sim, sim Eu pego Então vai logo, anda Como eu dizia, minha filha é um livro muito útil Veja, ele fala tudo sobre os animais Você sabe como vivem os animais? Sim, jogando papéis no pátio Agora sim, segura aqui Vem cá, Chaves Agora eu te pego Volta aqui, eu vou te dar uns cascudos Você vai ver Ai, Chaves Ai, Chaves Vamos brincar que a gente era comadre e que eu... Ah, poxa É um livro Não, é uma bomba atômica Ai Será possível? Será possível? Claro que é um livro Mas é um livro meu e do meu papai E não Tim Ai, Pops Mas que menina mais linda Tão simpática Escuta O que você acha de trocarmos Meu preciosíssimo livro Pela sua horrível boneca? Eu não troco nada Mas é um livro de animais Sim Você já me disse que é seu e do seu pai Mas eu não quero O que disse? Que eu não quero trocar nada Porque eu tenho... É um monte de água, Zá Não, não, não Volta aqui, vem cá, Chaves Eu vou te pegar, vem cá Que bonito Querendo bater numa criança, não é? É que já perdi toda a paciência, senhora Toda a paciência Não me diga Então não me pergunte O que foi que disse? Não, não, não Só quero que saiba uma coisa Quando eu pegar esse moleque Vou lhe dar uma surra Que vai lembrar de mim o resto da vida Por acaso estou pintada? Não Se estivesse pintada Ficaria igualzinha É o que maravilha Só falta uma pinturinha daqui Uma puxadinha dali Velha rabugenta Não, Chiquinha Se aproveita só porque eu uso as saias E sabe que meu papai é incapaz de bater numa mulher O que você ganha gritando assim, minha filha? Mas espera só até meu pai vestir uma saia Chiquinha Não se preocupe, papi Eu vou juntar toda a minha mesada E vou te comprar uma sainha Como o senhor gosta? Saias longas ou retas Ou minissaias de pregas? O senhor não gosta? Não, papi Por favor, não se irrite comigo Não, filhinha Ao contrário Com você eu não me irrito Quem eu não suporto mesmo É essa velha burrona No dia em que ela me pegar de mau humor Eu vou acabar gritando Não, papai, fica calminho Papai, por favor Eu não quero ficar órfã O senhor tem que ter paciência, papai Eu vou te defender quando crescer Quer dizer que Não vou encontrar alguém que me defenda nunca O que será que ele quis dizer? O seu pai já foi embora? Sim, ele já foi Mas olha, Chaves De castigo não te deixo ver Meu livro de animais Que tem fotografias e desenhos de animais Os animais sabem desenhar? Não Mas fazem cada pergunta Apoprócito, Chaves Você deve ser de uma cidade Onde tem muita gente, não é? Por quê? Porque logo se nota Que você vem de um lugar Onde tem gente pra burro Não entendi Claro Eu vou explicar Ter gente pra burro Quer dizer Muita gente burra Mas também quer dizer Que é um lugar Que tem muitos habitantes Aí vem a Poppys Eu vou fazer essa com ela Ô, Poppys Quem é? Escuta Não, fala pra ela Você deve ser de uma cidade Onde tem muita gente, não é? Não sei, por quê? Porque logo se nota Que você é de um lugar Que tem muitos habitantes Ela conta isso melhor Olha, um leão Não se diz leão Se diz leão Isso, 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 isso E um leão pardo Leopardo Isso, 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 isso Olha, uma gaivota Gaviota Não, Chaves Ela disse certo Gaivota Por quê? Porque é diferente Como não é a mesma coisa Que ter uma Ideota Com E E um chavinho Com I O que você quis dizer? Nada Que chavinho Se escreve com I Puxa Que animal Mais gozado O que eu tenho De gozado? Eu tô falando Desse outro animal Que tá no livro Pois especifica Fica Ah, não liga pra ele Popis A que animal se refere Esse É muito gozado Plantar uma árvore Na cabeça dele Isso é um veado Popis E o que ele tem Na cabeça São chifres Ah Esse animal também É muito engraçado O girino? Sim E o que tem de engraçado No girino? Se parece com você Não é verdade Mas é claro Que não é verdade Os girinos Não são tão feios E já viram Com quem se parece A mosca peluda? Você não se mete comigo Espera Espera Quero achar aqui A fotografia De outro animal E o que você Tá procurando? Uma foto do seu pai Você vai ver Vou contar pro meu papai Que está comparando ele Com um chimpanzé Como é que adivinhou Que eu estava procurando A fotografia De um chimpanzé? E qual outro animal Poderia ser? E agora o que aconteceu? Por que está chorando? Estávamos vendo O livro de animais E o chimpanzé E o chimpanzé E o chimpanzé E o chimpanzé Não, não, não Filhinha, sim Eu não entendo nada Calma, calma Filhinha, filhinha Fica bem calma Calminha, calminha Calminha Já Já Agora me diga O que foi que aconteceu? Estávamos vendo O livro de animais Sim E o chimpanzé E o chimpanzé E o chimpanzé E o chimpanzé Caramba, minha filha Calma Fica calma Fica calminha Para de chorar Já passou Pode ficar calminha Calminha Já Já Estava dizendo Que estavam lendo O livro de animais Sim E? E o chimpanzé Chiquinha Eu já disse Que não suporto escândalos Nem pessoas que gritam Sai da frente Chaves Pode me dizer O que aconteceu Com a Chiquinha Mas o senhor Não vai se irritar? Não, Chavinho Não vou me irritar Prometo Bom Estávamos vendo O senhor Não vai se irritar Não é? Já prometi Que não vou me irritar Chavinho Não vou É sério Estávamos Não vai se irritar Já disse Que não vou me irritar Chavinho Só quero saber O que aconteceu Com a Chiquinha Nada mais Bom Estávamos vendo O livro de animais Não é? Adiante Não Atrás Na página Quando eu digo Adiante Eu quero dizer Que prossiga É isso? Ah, sim Mas Mas não vai se irritar Já te disse Que não vou me irritar Está vendo Só como já se irritou Cai fora daqui Vai para lá Escuta, Popes Poderia me contar? Sim Vamos ver Um, dois, três, quatro, cinco É para eu contar Até quando? Digo Pode me contar O que aconteceu Com a Chiquinha, menina Ah, bom Tá Não diga Ai, menina Ai, filhinha Não deveria ficar chorando Por isso, filha O que é isso? O que tem de mal Dizer que uma pessoa Se parece com um animal? Que é o quê? Não, nada, dona Florinda Eu trouxe um livro Para minha filha E as crianças Toma Escute bem Se eu me pareço Com algum animal O senhor parece Lombriga de água suja Não, é verdade O senhor Madruga Não parece uma lombriga Chaves, Chavinho Deixa pra lá É que na verdade Se o senhor reparar bem Vai ver que as lombrigas Não são tão magrelas E tampouco são bocudas E não tem a pele tão enrugada Chaves Chavinho Ah, olha, Chavinho Você sabe qual é o animal Que grunhe e vive no chiqueiro? É o seu pai Não Então qual? Olha, Chaves É um animal fedorento Muito sujo E muito imundo Então seu pai Pois não Então qual é? Ora, é um enigma Pois é, é a primeira vez Que ouço falar De um animal Que se chama assim Enigma Quer dizer Adivinhação Ou seja Adivinha Qual é o animal Que Bem educada O que você está fazendo, Chaves? Estou contando Quantos passos Eu consigo dar assim De pulinho Sem pôr um pé no chão E eu já dei Muitos passos Sem botar esse pé no chão Pois não vai demorar Muito para perder Sabia? Ah, é? Pois aposto Que ainda consigo Dar mais de cem passos E eu aposto Que não consegue Está valendo? Está valendo Vai lá Deixa eu ver Bom, deixa eu ver Eu estava no... Bem educada O que você está fazendo, Chaves? Estou contando Quantos passos Eu consigo dar assim De pulinho Sem pôr um pé no chão E eu já dei Muitos passos Sem botar esse pé no chão Pois não vai demorar Muito para perder Sabia? Ah, é? Uhum Pois aposto Que ainda consigo Dar mais de cem passos E eu aposto Que não consegue Está valendo? Está valendo Vai lá Deixa eu ver Bom, deixa eu ver Eu estava no número... 50 51 50 Perdeu! Mas não vale empurrar Ora, você não disse Que não vale empurrar Mas todo mundo sabe Que não vale Bom, para ver como eu sou boazinha Pode tentar de novo Está bom Mas sem empurrar, hein? Não vou tocar em você, seu bobo Vê lá Anda logo Um Dois Para, 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 para Para, para Você já perdeu Mas não vai me assustar Então, o que é que vale? Nada Você só pode ver Tá Vai mais uma vez Mas é a última, hein? Quieta aí Anda logo Um Dois Agora você perdeu mesmo Chavinho, pode pagar Ora, mas eu perdi por quê? Porque você está com os dois pés no chão Ah, basta você que vê aí Que você nem nem o você Paga logo Babáia Foi sem querer querendo Sem querer querendo Você me provoca um infarto de canela Foi tudo por causa da Chiquinha Que é tapaceira Mas o trapaceiro é você, Chaves Que tapraça que eu fiz? Você estava pulando com passos pequenininhos E tinha que dar pulos bem largos Assim, ó Mas eu pulei assim, olha Assim, ó Você acabou com meus pés E isso é tudo por culpa sua Como culpa minha se você é que trapaceia na brincadeira? Como trapaceio? Eu não pulei como você mandou? Sim, mas você tinha que ter levantado bem a perna Assim Mas eu levantei assim Outro derrame cerebral Dessa vez também foi sem querer querendo Eu sei Foi sem querer querendo Mas continua me batendo, né? Tá bom, mas não é o seguinte É melhor que ele vá Assim não vai mais te atrapalhar nos pulos Ah, isso sim é verdade Mas olha, vê se pula direito, hein? Sim Você tem que dar os pulos bem largos E levantando bem a perna É assim mesmo que eu vou fazer Então anda logo